Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar o atacante que está chegando para reforçar o internacional Estamos falando de Wanderson, 27 anos de idade que estava jogando pelo Krasnodar da Rússia E chega para ser mais um atleta colorado No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador na última temporada Mapa de movimentação, histórico na carreira e claro Vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação colorada Mas não sem antes te lembrar que é muito importante pessoal se inscrever na FBTV E deixar o likezinho do vídeo, ativar o sininho para receber as notificações E compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos de Whatsapp Posso contar? Com a moral de vocês, show de bola Então antes de começarmos preciso falar com você sobre a BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix sem enrolação E não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom E acessando o site através do link tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal Números de Wanderson Na temporada 2020-2021 Duas temporadas para trás Pensando em futebol europeu Tá bom? Lembrando que o jogador tem 27 anos de idade 1,76m e jogou essa temporada Pelo Krasnodar da Rússia Vamos lá 29 partidas Na temporada 2021 21 dessas partidas como titular 3 gols marcados 3 assistências 3 pré-assistências 24 passes para finalização 59 arremates com 37% De acerto no gol adversário Desperdiçou a posse de bola em média 12,6 vezes A cada 90 minutos É um número razoavelmente alto para a posição Não chega a ser um absurdo Completa um cara incisivo Que tenta drible De jogadas de velocidade É normal perder muita bola Mas 12,6 está um pouquinho Acima da média Recuperou a posse de bola em média 4 vezes A cada 90 minutos É positivo Para o atacante Tomou 3 cartõezinhos amarelos E não foi expulso nenhuma vez o Wanderson Na temporada 2021 Bem, torcedor colorado Quero saber de você Aqui nos comentários O que você achou lá da longínqua A temporada 2021 Do Wanderson Daqui a pouquinho eu vou explicar Porque eu não trouxe os números Da atual temporada E também vou dar a minha opinião Sobre os números que nós acabamos de ver Mas antes Preciso, claro Trazer para vocês O nosso super cupom de desconto Na Centauro Parceiro Da FBTV Com o cupom FBSCOUT10 Vocês tem desconto de 10% Em todos os produtos vendidos E entregues pela Centauro E além disso Temos aqui na descrição do vídeo O link para a nossa lojinha Nossa vitrine virtual da Centauro Lá além desses produtos Com 10% Também tem um monte de produtos Com descontos ainda maiores Então se eu fosse você Conferir Não perdi a essa Beleza? Agora sim Rebobinando Voltando Primeiro ponto Pessoal Não trouxe os números Na temporada 2021 Porque o Wanderson Não jogou Na última temporada Europeia Na temporada que está Rolando agora na Europa Porque ele teve uma lesão séria No final da temporada 20 21 Ficou machucado E só voltou a treinar com bola Disputar alguns amistosos Pelo Krasnodar Agora Nesse retorno Da pausa de inverno No futebol da Rússia Então o Wanderson Jogos oficiais mesmo A mesma vez que ele entrou em campo Foi lá em maio De 2021 Nessa temporada Que ele atuou 20 e 21 Ele teve uma performance Razoável Entrou em campo 29 vezes Veio 8 vezes Do banco de reservas Não conseguiu marcar muitos gols Dá muitas assistências Dá pra gente dizer Que ele teve uma temporada razoável Apenas Em 20 e 21 Então tecnicamente Não chega no auge Da sua forma E fisicamente Muito longe disso Está há muito tempo Sem disputar uma partida Oficial Tá bom? A nível de posicionamento Dentro de campo Muito se fala Torcida Treinador Todo mundo está querendo Atacante de lado de campo Para o Internacional Será que o Wanderson Pode executar Essa função com maestria? Chama na tela Pra gente ver Mapas de movimentação Pessoal Do jogador brasileiro Nas últimas duas temporadas europeias Que ele esteve dentro de campo 19 e 20 E 20 e 21 A gente percebe Pessoal Por esses dois mapinhas Que sim Ele é um atacante De lado de campo É um cara que tem bastante Imposição física 1,76m Ele tem uma força física Acima da média Para o cara de lado de campo Tem velocidade Gosta de cair Para os dois lados E fica muito claro Nesse mapinha Né pessoal Nos dois mapas 19 e 20 Jogou pelos lados Caiu um pouco mais Pelo lado esquerdo Na temporada 20 e 21 Caiu um pouco mais Para o lado direito Porque para o lado esquerdo Ele é destro Para quem não conhece Então tem facilidade De jogar com o pé trocado Como a gente gosta de dizer Aqui no Brasil Ou então próxima linha lateral Puxando Para o seu pé bom Tentando buscar jogadas Linha de fundo Por exemplo Para fazer o cruzamento Beleza Lá no nosso grupo No Telegram Pessoal 0800 Para vocês Tem link aqui na descrição Desse vídeo E vai estar rolando Um compilado Para vocês poderem Conhecer o atleta Todas as boas chances De gol Que ele criou Na temporada 20 e 21 Com a camisa Você já vai poder ver Velocidade Do jogador Se ele cobra Bola parada Se é habilido Se ele gosta de dar Aquele passe Nas costas da defesa Nosso Telegram 0800 Vocês vão poder conferir Tá bom? Maravilha Felipe Então temporada 21 e 22 Não jogou Tá um tempinho parado 20 e 21 Nós vimos o seu rendimento E em temporadas Anteriores Será que ele jogou Tanta bola assim Para justificar Todo esse investimento Do internacional Chamo na tela Para a gente ver Pequeno histórico Na carreira Pessoal As últimas 4 temporadas Dentro de campo Que o Wanderson teve Como atleta profissional Todas elas Com a camisa Do Krasnoodar Beleza? Vamos lá Temporada 17 e 18 31 jogos 17 Como titular 3 gols marcados 1 assistência Temporada 18 e 19 41 jogos 36 Como titular 7 gols marcados E 8 assistências Aqui sim Acho que é a grande temporada Da carreira Melhor temporada na Rússia Que o Wanderson Disputou lá No longínquo 18 e 19 Aí vem a temporada 19 e 20 28 jogos 27 como titular Os mesmos 3 gols E 3 assistências Que ele deu Na temporada 20 e 21 Que nós já vimos Os números Então a gente percebe Que ele sempre tem Uma boa minutagem Na Rússia Até se machucar Lá em maio De 21 Mas também Nunca não Não foram em todas As temporadas Que ele conseguiu Ser um grande destaque Só na temporada 18 e 19 Que ele realmente Fez muitos gols Deu muitas assistências Passou da barreira Dos 32 Os 40 jogos Numa temporada 17 e 18 Ele passou dos 30 A 31 E nas outras duas Temporadas seguintes A 18 e 19 Nem 30 jogos Ele chegou a disputar Beleza? Voltando pra mim Pessoal Reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A chegada de Vanderson Para reforçar O Internacional Bem pessoal Pelas notícias Que estão circulando Até o momento Que eu estou gravando Esse vídeo Parece que ele Vai impor empréstimo Ao Internacional Com uma obrigação De compra Se disputar 60, 70% Das partidas Ao longo de 2022 Esse formato De negociação Me agrada Porque você Traz o jogador Sem pagar por ele É um jogador Que a gente não tem Muita certeza De como ele vai voltar Fisicamente Se ele jogasse 60% dos jogos A temporada Já está em andamento Então quer dizer Que ele jogou Bastante vezes Foi realmente Uma peça Importante Para o Internacional O ponto Que eu não gosto A faixa salarial Que estão especulando Pelo jogador Eu acho realmente Muito alta Estão falando Que ele chega Para ser um dos Top salários Do elenco Do Internacional E se porventura Ele acabar Cumprindo Esse 60% Dos jogos Mas sem ser Aquele titular Absoluto Também é um valor Muito alto É um jogador Que vem de duas Temporadas Dentro de campo Não jogando Tão bem assim A terceira Ele nem sequer Jogou Porque estava Machucado As duas anteriores Não fez assim Uma grande Performance Para justificar Todo esse investimento Se for o Wanda De 18 e 19 Pode ser um bom jogador Realmente está chegando Em uma posição Que precisa de atletas No elenco colorado Mas eu acho Os valores envolvidos Um pouco Acima da expectativa Até acho A aposta no Wanda Se você tentar Recuperar o jogador Válida Mas por esses valores Acho temerário Eu Felipe Não faria todo Esse investimento No jogador Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Quero saber de você Torcedor colorado Se gostou Dessa contratação Se concorda Se discorda Da minha opinião Conheceu hoje o canal Já conhecia Deixou o like Se inscreveu Comenta aí também Que tudo isso Me ajuda demais Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Espero muito Que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça De aproveitar o nosso cupom Na Centaur Aproveitar o nosso cupom Na Bet Nacional E claro Ativar o sininho Porque vem muito mais scouts Por aí Valeu Na Bet Nacional Que apenas profecias Podem valer grandes retornos Quase todos os dias Tem apostador profetizando Com menos de 10 E ganhando milhares de reais Profetizou Ganhou Sacou via Pix Com cotação sem igual Vamos profetizar jogador Bet Nacional Aqui Da Jogo Vão Obrigado.